Agora vamos falar de um tema bastante sério. Nós sempre trazemos aqui assuntos leves para levar para você um programa bem descontraído. Mas não dá para ignorar essa pandemia que tomou conta do mundo, do Brasil e já chegou no nosso estado. Por isso, buscamos um especialista para tirar algumas dúvidas sobre o coronavírus. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o coronavírus, assiste aí. A minha dúvida é com relação ao uso das máscaras. Se elas são indicadas somente para quem está infectado, para não transmitir o vírus. Ou se ela pode ser usada também como prevenção, para nos proteger, para nos prevenir de ser contagiados. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de coronavírus então. A máscara está indicada para as pessoas que estão com sintomas, que estão com sintomas de gripe ou para os profissionais da área da saúde. A gente usar a máscara sem ter a doença, a gente está tendo uma falsa sensação de proteção. Porque a gota sai da minha boca e cai no chão e cai nas coisas e contamina as coisas. Aí eu saio na rua com a máscara e fico encostando em tudo. Eu não estou me protegendo e vou pegar do mesmo jeito. Então é para o profissional da área da saúde que está muito próximo de se proteger e para quem está doente. Para quem não está doente, além de atrapalhar a proteção que é a higienização das mãos, ainda dá essa falsa sensação de segurança. Doutora, é possível aumentar a minha imunidade fazendo uso de chás e vitamina C em ano? Na verdade, todas essas receitas caseiras para aumentar a imunidade, elas ainda não têm comprovação científica. O que a gente deve e pode fazer para a imunidade melhorar? A gente deve dormir bem, se alimentar bem, manter exercícios físicos regulares e ser uma pessoa feliz. E a gente manter e diminuir o nosso estresse. Então isso é uma coisa contínua que a gente tem que fazer a vida em toda para manter a nossa imunidade alta. Então a gente não tem comprovação científica de todas essas receitas. Mas a gente precisa manter a nossa imunidade mais alta e melhor possível para que a gente não pegue esse vírus. Doutora, apenas os idosos estão correndo risco ou todas as idades, todo mundo corre risco com essa doença? Esse vírus, toda a população é suscetível. Todas as pessoas podem pegar. Então nós teremos um número muito grande de casos. Pelo que a gente tem visto nos outros países, a maioria dos casos graves são pacientes idosos e com comorbidades. Principalmente hipertensão e diabetes. Só que esse vírus é novo e está chegando aqui no Brasil agora. Então a gente não sabe como ele vai se comportar aqui. E a gente tem que lembrar que apesar de só os idosos ficarem doentes, o resto da população, a população jovem, que transmite para esse idoso. Então é evitar conglomerado, evitar transmitir, não só pela gravidade do caso, mas também para evitar para transmitir para outras pessoas. Então, é verdade que a Cuba e a China estão desenvolvendo uma vacina? E quando que ela vai ficar pronta? Infelizmente, não. Infelizmente, Cuba e China não estão fazendo a vacina. É um vírus muito complexo, porque a vacina não vai sair tão rápido. Então isso é fake news. Infelizmente, nós não temos vacina e nem tratamento. Então hoje a gente precisa se prevenir, lavando as mãos e evitando ambientes e aglomerações. Pessoal, vamos ficar em casa, pelo bem coletivo. Pessoal, a pergunta é a seguinte, se eu tiver os sintomas, como saber qual é a hora certa de procurar um hospital ou um cuidar de saúde para realizar os exames? Excelente pergunta essa. Então, os casos graves de coronavírus, eles evoluem com uma febre, uma febre alta que persiste há mais de três dias, e associado com falta de ar, dificuldade de respirar. Quando o paciente começar a sentir que está difícil de respirar ou que a respiração está muito rápida, ele deve procurar ou que a febre persistir por mais de três dias. Esses são os principais sintomas e é quando ele deve mesmo procurar o hospital. Música